Deixa like se eu puxo tua perna de madrugada. Supera, cara aí. Ah, tá bom. Não vem enchendo o meu saco falando porque tá demorando pra trazer vídeos dementes se vocês nem assistem. Mas esse é meu trabalho, foda-se. O próximo vídeo vai ser bem engraçado, vai ser os desenhos bem bosta que eu já fiz do Kakashi. A Mano deixa like aí, link do grupo de WhatsApp, na descrição. A Mano me dá uma chance de trazer melhor conteúdo. Pra vocês. A Mano. Ser humano. Deixa Mano, então vai assistir Nanatsu Chernobyl. Tô pedindo like porque edito vídeos no celular então dica difícil. Trazer conteúdo ótimo mas eu tô me virando. Quando o canal bater 300 inscritos eu prometo que vou trazer uma animação e quem sabe eu começo a fazer análise mil grau. Abraço do tio Obito. Tchau. 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 Tchau.